E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Cartoon. E hoje vamos de Forza. Último episódio do Forza, tá galera? Vamos terminar nossa série hoje, tá? Então, no vídeo passado, pra quem não assistiu, aproveita pra assistir já e deixa o like e comenta aí embaixo também. Mas qual que é a ideia? Eu tive que fazer, eu tive que abrir todas as fases especiais. Vou abrir o mapa aqui pra vocês verem. Então assim, cada categoria, cada estilo de corrida, ela tem uma fase especial. Tá vendo? Que nem tem essa aqui, que eu não sei dizer o nome. Tem a Titã, que é a de crossover, certo? Tem a Marathon, tem a Colossus, que a gente já tinha feito no sétimo episódio. E no último episódio, eu consegui abrir a Goliath, né? Qual que foi a vibe dessa corrida aqui, galera? Essa corrida, eu tive que fazer várias e várias vezes aqui, ó. A Colossus. Por quê? Porque eu tive que chegar no nível 20 de influência, tá? Lível 20 de influência. Aí a gente conseguiria abrir ela aqui, ó. Tá vendo? Então assim, eu já verifiquei todos os outros tipos de corrida, não tem, tá? Então, por exemplo, essa aqui não tem, não tem. Então, eu consegui abrir a especial dessa corrida de terra aqui e ela não tem. A mesma coisa é a no Cross, então ela não tem no nível 20. Pode ver que ela não abre mais corrida, né? E também a corrida de rua, também não tem nada. Ó, a premiação chegando no nível 20. Os demais também não tem nenhum, nada de especial. Então, qual que é a nossa vibe? Nesse vídeo eu vou finalizar, vamos finalizar hoje o Forza. Forza 4. Depois, mais pra frente, eu quero trazer um especialzinho do DLC aqui, que é a Ilha da Fortuna. E a DLCzinha aqui do Lego, tá? Daí eu vou partir pra outro game e depois eu trago o Forza 5. Eu quero partir pra outro game que eu comprei uma coisinha bem especial. Tá vindo do Japão, da China, na verdade, nem do Japão. Uma paradinha bem legal aí que eu quero trazer. Eu tenho vários consoles e eu quero trazer games de outros consoles, dos consoles que eu tenho aqui em casa, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já finalizou, conseguimos abrir a última corrida e vamos, então, finalizar o nosso game hoje, tá? Depois de várias coisas. Quero deixar uma observação aqui. Galera, eu fiz várias e várias vezes. Por isso que eu até editei o vídeo passado, porque eu fiquei três dias tentando chegar no nível 20. É, cara, eu, 3V. Precisa ver o grau de noob que eu sou, né? Mas fazer o que? Não dá nada, faz parte. Mas, portanto, que a gente vai conseguir terminar o game. Então, vamos fazer o seguinte. Então, como... Vamos primeiro aqui, ó. Corridas de rua. Essa corrida de rua, vamos fazer de baixo pra cima. Essa corrida de rua, eu fiz várias. Pode ver aqui, ó. Estão todas. Só que eu não finalizei todas elas, tá? Tem, ó. Tem um total de duas e eu já consegui abrir a especial, né? É... Eu poderia até terminar ela, mas... Cara, é muito difícil essas fases, essas derrubas aqui. Mas eu vou fazer essa aqui, então. É... E eu nem sei onde que eu tô aqui. Olha, eu tô aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar... Vou fazer um... Faz trouble aqui. Eu tenho uma casa próxima. E... Cadê minha casa próxima aqui? Eu não peguei isso. Peguei errado. Casas abandonadas, não. Carros abandon... Casas do jogador aqui, ó. Tá. Aqui minha casa aqui, então. Yes. Então, eu vou... Chegar naquela ali e vou fazer aquela ali. Então, eu vou por etapas. Vou de baixo pra cima. E a última, eu vou fazer a Cacolossus. No vídeo passado, eu tinha falado que eu tinha conseguido... Consegui vários carros. Inclusive a... Inclusive a McLaren Senna, que é o especial desse game, tá? Então... Você tem uma forma de você conseguir ela fazendo... Tem uma fase ali que é... Se você chegar em primeiro, nas três corridas, você ganha ela, né? Eu tive sorte porque tava tendo um... Uma liquidação ali. Eu comprei ela. Como eu tava com o Cache cheio da grana, né, cara? Devido a tantas corridas que eu fiz... E dele é o boa. Vamos lá, então, pra essa corrida aqui. Galera, independente se você vai chegar primeiro ou segundo, a gente vai finalizar a corrida. Então, primeiro, segundo e último. E o intuito aqui é fechar o game mesmo. Zerar todas as corridas especiais. Beleza? Acredito que o Forza 5 também tenha a mesma pegada de estilo para abrir as corridas especiais. Então, agora a gente já tá meio por dentro de como que funciona. E aí eu já vou poder fazer... Chegamos na corrida. Então, vamos lá. Solo. Vou pegar a nossa... Nossa, essa aqui é o nosso GT. Putz, você poderia ir de McLaren, né, cara? Não, vou fazer a McLaren e vou fazer a última. Eu não consigo trocar de carro, então beleza. Vamos pra cima, então, galera. Esse aqui é o mais difícil, tá ligado? O meu carro sai que sai. Nossa, ele já passou o carro, literalmente. Tem uma guerra aqui, Tio Orça. Tem um carro burrando ali, mano. Porra, cara, olha esse carrinho. Tô andando demais, mano. Nossa senhora. Não, vou sair dessa corrida aqui e vou pegar minha McLaren, mano. Vou sair dela. Vou ir de McLaren. Ó, os carros dos caras é outro nível, né, mano? Vou fazer um break aqui rapidinho e vou pegar minha McLaren. Só um momento aí. Aí, galera. Voltei, fiz um pequeno corte. Olha aqui a bichona aqui, ó. Ah, que pegue esse carrão, cara. Olha essa McLaren aqui é sinistra, hein? Interna. Vamos ver aqui por dentro. Aqui por dentro é cabuloso, ó. Vamos finalizar todo o game com ela? Vamos finalizar com chave de ouro, né? Então, vamos lá. Vamos pra cima. Olha só que barca top, hein? Ei, cê é braba, hein? Ah, cê é braba. Pra cima. Nossa, sai que sai cortando o giro. Opa. Opa. Nossa, cara. Que vergonheira. Foi aqui. Nossa senhora. Não. Não mata. Já tem décimo, cara. Gosto de dia e noite. Olha, as folhas e tem umas curvinhas sem vergonha, né, galera? Ah, não, mano. Não pode ficar em último, velho. Nossa, o que foi isso, cara? Que mundo de carro, cara, desse atrapalha pra caramba. O cara já é ruim ainda, parece mundo de carro assim, cara. Olha, cara aqui. Olha, mano, cara aqui. Ok. Boa cara, canela linda! Nossa senhora, até o cara foi pro mato lá. Ai. Porra, cara, anda pra caramba que tá rindo, cara. Se tivesse uma retona aí, cara, acho que tem ninguém me pegar, mano. Caraca, hein, mano. Difícil. Eu acho que em primeiro eu não chego, galera. Habilidades, que habilidade eu tenho. Ah não, tem que voltar. Nossa senhora, o que foi que foi isso? O que foi isso, cara, meu carro? Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. É... Tô brigando pra ficar em quinto lugar, cara. Tá louco? Esse carro tem um torque maior, entendeu? Por isso que quando você entra nas curvas, você pode reduzir bastante. E aí, olha lá. Eita! Nossa, mano. Que mancada, velho. Poxa. Nossa, deu meu medo. Então, te desculpa, eu tenho segundos. E aí? E aí a primeira corrida aqui galera tive que fazer várias vezes que eu tinha falado assistindo de corrida cara não ganhei nenhum você não é nossa eu não ganhei nenhuma não ganhei nenhuma é muito difícil cara tipo você perde você já perde o controle do carro cara eu não digo pra você não ganhei nenhum cara tem um cara na minha bota aqui perdi o controle lá é uma corrida rápida com carros rápido só que tipo tem que usar muita habilidade do jogador coisa que eu não tenho ah não mano não vou perder não tá louco deixa quieto não pega pega nossa mano o 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 recalculando a roda em 200 metros curva à direita em 400 metros curva à esquerda em 400 metros curva à direita o 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 Por exemplo, vamos pegar aqui, tem que ficar douradinho assim, e ele não está douradinho. Vou comprar essa casa aqui, fica mais perto. Vou de novo, galera. Tem que deixar douradinho. Não, pegue aqui. Não vou comprar essa casa. Vou direto para essa casa aqui. Acho que agora vai ficar mais fácil. Quase que fiquei primeiro, cara, na finaleira. Na rotatória, pegue a primeira saída. Me perdi. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Vai, cara. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Falta só mais... É, você mexe mais duas, eu acredito que a gente finaliza aqui, hein, já, né? Tá bom. Estou chegando? Caraca, a gente está caindo, né? Eles são bons. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Não, não. Não, não. Vamos lá. Quando for seguro, dê-me a volta e retorne. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Aí. Vamos ver. Vamos com essa barca. Vamos lá, Jurassic Park. Que comece o evento. Vamos pra cima. Finalizar esse jogo hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogar direitinho aqui, não posso perder, galera Se eu perder de novo, aí eu vou ter que fazer uma pequena edição de novo Ah, sai, 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 sai Vamo carro, acelera, acelera Eu quero assistir Batman hoje Bora relâmpago do McQueen, corre, corre Isso, tem quarto, vamo, vamo, vamo Os outros tão longe pra caramba Não, eu me perdi na curva aqui, cara Tá louco, mano Vamo Vamo Eu tô em terceira Ah, acelera, cara O que você tá falando, filho? Ó Nossa, perdeu o controle de novo E aí Vamos lá. É legal porque os carros que passaram aqui na frente não estão destruídos o muro. E eles... Tipo, spawnam de novo o negócio. Ah não, eu tô de sacanagem. Ah mano, eu tô de sacanagem. Eles podiam ter batido ali, né? Ah mano, eu tô de sacanagem. Eu consigo ver o nome no segundo lugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, belíssimo! Ah, mano, não, cara Tô de sacanagem O cara querendo me jogar com a parada da pista Vai, vai, vai Nossa, mano, o que aconteceu aqui, cara? Nossa, cara, o carro foi reto, cara Entra, passei ele Nossa, cara Não, não vou por cima dela Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Eu ganhei, eu ganhei Oh, glória Conseguimos Alegre-se, meu chapa O titã não era pra ser moleza Mas quanto maior for, maior a queda, não é? Só quero completar, galera Ah, vamos lá Então aí, galera Mais uma concluída Agora aparece aqui, ó Positivo aqui do lado, tá vendo? Ah, sim Então, beleza Então, o que nós já fizemos? Vamos pegar o mapa aqui Então Vamos tirar esse aqui, ó E vamos para esse aqui agora Onde que tá aqui? Ele tá aqui, ó E aonde que eu estou? Vamos vir pra cá Vamos pegar a casa Falta esse e mais um, galera Daí a gente finaliza o game Oh, glória Joguinho demorado esse, hein? Quando for seguro Dê meia volta e retorque Aquele terra Eu acho que tem que ir com esse também Obrigado Em 200 metros Curva à esquerda Recalculando a roda Em 200 metros Curva fechada à direita Em 400 metros Curva à esquerda Quando for seguro Dê meia volta e retorque Não quero Nossa Tem que ser que vai fazer duas vezes A mesma corrida Não Não A pau, velho Eu vou ganhar de novo É de primeira, essa Certo 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 Em 200 metros Dê meia volta Claro Dê meia volta Dê meia Certo Certo Nossa! Olha o marido de nada, acho. Porra que sacanagem, tem que ir para todas as árvores, né, cara? Recalculando a rota, em 200 metros, curva à direita, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Nossa, estava muito forte. Você chegou ao destino. Com esse aqui. 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 Tá bom, cara, chega! Ah, aqui eu já sei daquele meu carinho lá, seria bom também, né? Tá bom, cara, chega! Agora é só manteiga, galera! Não errar, finalizar! Finalizar! Não errar, 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 finalizar! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Não errar, finalizar! Não errar, finalizar! Tá bom, prazer! Não errar, finalizar! 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 Tá bom, tá bom! O que é mais rápido! Não errar, finalizar! Não errar, finalizar! Vai ficar bem! Parece que o carro que está trazendo não é rápido, no estadual! Ele não é muito rápido na asfalto, então tem uma leve vantagem. Se o meu carro não parasse de acelerar quando entra nas curvas, ele derrapa e para de acelerar. O cara está colado. Não posso errar, não posso errar. Que curva o cara vem encostar. Vai, 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 vai. Senhora, senhora, senhora! Ele vai até a ultrapassar agora! Ah, errei bem aquela curva ali, hein. Por cima estou atrás já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 7% da corrida já. Vamos lá. 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 a nossa McLaren, tá, galera, lembrando que esse game aqui, ele não tem, não vai ter créditos, tá, então se a gente finalizar, não vai aparecer os créditos, aquelas letrinhas lá, tá ligado, então o que que acontece, é só finalizar o game e, boa, tá, então tipo, finalizou essas corridas, não tem mais o que fazer, tá, não vai surgir, claro, surgem os eventinhos, os eventos especiais ali, mas é só isso, não tem mais, não tem mais nada não, tá, galera, e a Ilha da Fortuna ali, e quanto a do Lego, tem também, tem mais algumas coisinhas, eu acho que tem uma corrida especial pra cada ali só, né, mas nada demais, tá, é bem, bem tranquilo, o ASLCs eu não vou trazer completo, vou só trazer um review, talvez, não tenho certeza ainda, vamos ver como vai ser ao decorrer, se eu vou trazer as DLCs ainda, né, cara, eu tô pensando em jogar o Forza 5, vou trocar de carro, tô pensando pra eu jogar o Forza 5 e jogar as DLCs do Forza, entendeu, do Forza 5, daí, então, daí vale super a pena, vou pegar a nossa McLaren, olha, eu tenho algumas Ferraris aqui, cara, ou seja, uma Ferrari, achei, falei algumas, McLaren, essa aqui, E vamos para o nosso último evento de corrida, peguei essa aqui, e vamos fazer com a McLaren, né, tomara que eu ganhei de primeiro também, pra não precisar fazer de novo, galera, que eu gosto. Ó, tá, ó, o carro do Lego. Ó, agora vamos jogar com a pista, ó, é esse estilo de corrida aqui que eu gosto, ó. Nossa Se não bate em nenhuma, bate em outra, cara Tá louco Ah, mas ele é novo No mesmo lugar, cara Ah, não, tá de sacanagem Batei o que ali, cara, que travou? Pois O que tem ali que bate e que trava? Não tem nada, mano Nossa senhora, cara Meu Deus Terceira, última fase Eu tô um merda, cara Eu sou um merda Tá louco? Nossa, olha o sério, cara Tô ficando irritado Ah, tá de sacanagem Porra, cara Sério é isso, mano? Tá muito rápido Tá, agora eu só mantei, galera Tá, agora eu só mantei, galera Nossa, se eu fosse de verdade Tinha ficado para-choque O carro tinha ido pra aqui, tem Nossa senhora, muito rápido, cara Ah, Cartoon, mas também com esse carro fica fácil Tentar não, cara Tá mais difícil ver a velocidade que esse cara corre Não, cara, tá assim Ai, você é E aí 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 A E aí Vamos lá. Não tem nem sinal dos caras. A diferença desse carro para o meu GT é que esse carro tem muita potência. Ele chega na velocidade máxima muito rápido, tá ligado? Essa é a diferença. Não que os outros não tem essa mesma velocidade. Eles têm, só que a velocidade deles demora a chegar aí também. Então, por exemplo, esse carro aqui está batendo 300 por hora ali naquela pegadinha. Cara, que viagem é essa, mano? Eu vou ter que parar de falar, porque o Paulo não precisa fazer as duas coisas. Não precisa falar e jogar. Ah, eu achei que era uma volta só. Eu acho que é uma volta no Rise inteiro, tá ligado? Eu acho que não tem ninguém que está rodando a rua. Eu acho que é uma volta. Nossa, que mancada. Vou ter que voltar, mano. Viu? Os caras não estão longe, mano. Os caras não estão longe. Bando com o barão, tá ligado? Os caras estão perto, velho. Tem uma batidinha ali. Tem uma batidinha. Os caras já brotaram. Pode ir rápido. O que o próprio jogo tem esse retroceder aí, né, cara? Pode superar a pena. Tem uma batidinha ali. Mas, sim, tipo, no caso, eu... Que nem eu, né? Pra quem é no... Tem gente que nem usa, né, cara? Tem cara... Tem cara... Tem cara bom, né? Tem cara que, por exemplo, que eu sigo no YouTube, cara... Que, cara, que... Cara, você vê ele jogando, cara... Você vê que é cara, velho. Tem cara bom, cara. Tem cara, velho. 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 E cara, não sai do negócio Para, para Até aqui Muito acelerado, tá ligado? Passa, pegamos lá, tá ligado E a pola fechada na frente E a pola fechada na frente A pola fechada na frente E aí E aí E aí E aí E aí Finalizamos galera Olha o carro do Lego que da hora Subi no nível 80 81 750 mil Aí Mais grana Tenho mais uma oportunidade pra você Quer trabalhar com o Alex no serviço de aprimoramentos Do festival? Vai ser divertido Confia em mim Então é isso aí galera Pode ver que esse é uma É especial Um especialzinho Que provavelmente quando a gente abre Abre mais algumas corridas Mas basicamente Pra quem que O método que eu coloquei Pra eu chegar nesse jogo Foi finalizar essas corridas especiais Então a gente já finalizou todas E aí tem mais algumas corridinhas Que tem Que nem que eu tenho um carro abandonado Aqui que nós já achamos Tem mais esses carros aqui Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui galera Então É Como eu disse Não tem Créditos né Então ou seja Não vai finalizar E subir um monte de letrinha A não ser que eu ache Algum lugar aqui Pra ter isso Mas Não tem a necessidade A gente terminou A gente terminou todos os eventos Com De exibição Todas as corridas Pra abrir as corridas especiais E finalizamos todas elas Quero ver se Mais pra frente Eu já trago Também as DLCs Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Até mais galera Falou Fui É nóis Tamo junto Fique com Deus